A pessoa que você ama merece uma despedida à altura do seu amor e carinho, não acha? É por isso que na Funerária São José a gente tem tudo o que você precisa para homenagear seu ente querido. Estamos no mercado há mais de quatro décadas e temos convênio com crematórios, além de quatro modalidades e planos funerários. Dispomos de uma ampla e moderna capela mortuária, fazendo com que sua família e amigos possam se despedir do ente querido com dignidade e honra. Funerária São José, venha conhecer nossos planos. Funerária São José.